O Sertão é um céu onde habitam os pobres e os miseráveis E os ricos e os poderosos preferem os infernos das guerras O Sertão é uma pedra descendo o morro E levando tudo de modo que a lama prepara o meio ambiente Para os velhos urubus O Sertão é uma pedra rolando o morro abaixo E destruindo tudo de modo que não fique pedra sobre pedra no seu caminho O Sertão é uma pedra solitária que despenca do morro e começa a descer Violentamente destruindo tudo para a alegria dos vermes O Sertão é uma pedra rolante que pega todo mundo de surpresa no morro causando morte O Sertão é uma pedra desabando do alto de uma montanha Rumo às comunidades que vivem aos pés dessa montanha O Sertão é uma pedra que se solta e atinge as construções Lá embaixo estragando e destruindo tudo O Sertão é uma pedra que se solta e atinge as construções O Sertão é uma pedra a ser explorada por trabalhadores e exploradores O sertão tem pedras assim como as dificuldades são feitas De obstáculos e diferenças O sertão tem suas riquezas naturais Que confundem os ignorantes Assim como o papel confunde a mente e o comportamento Dos ignorantes Com seus símbolos e sinais Com seus símbolos e sinais